E com o apoio dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e do Itamaraty, a Polícia Federal coordenou uma mega-operação internacional para repatriar o criminoso Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, que estava foragido há mais de 20 anos. Ele foi localizado em Moçambique e trazido para o Brasil nesse domingo. Fuminho era considerado pela Polícia Federal o maior traficante de drogas da América do Sul.